Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. É com muito carinho que nós queremos compartilhar algo da parte de Deus com você. Eu me chamo Rafael Melo e quero te pedir algo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com um amigo, com pessoas que vão ter oportunidade de assistir e com certeza serem transformadas através dessa administração. Hoje nós queremos falar a respeito de mentalidade. A nossa mentalidade, ela não está sujeita a um ambiente, ela não está sujeita a uma mudança, ela não está sujeita a um continente. A mentalidade, ela simplesmente precisa ser transformada, restaurada, sofrer uma metamorfose para que nós venhamos transformar, para que nós venhamos impactar tanto a geração em que nós estamos inseridos, quanto o lugar onde nós estamos vivendo. Uma mentalidade transformada, ela tem poder de trazer um impacto poderoso sobre a terra. Eu vi uma frase uma certa vez que diz que a arma mais poderosa que existe no mundo hoje é a mente humana. E eu digo a você algo, quando você vai para o livro de Romanos, capítulo de número 12, no versículo de número 2 em diante está escrito assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós começamos a ler esse texto, nós precisamos entender que para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso ter a minha mente transformada. Eu preciso mudar esse século de forma que eu não venha me conformar com Ele, mas para isso a minha mente precisa mudar. E para que eu venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso ter a mente transformada. Eu preciso ter a minha mente mudada para que eu venha de verdade experimentar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Para que esse século seja transformado, a minha mente precisa ser transformada. Para que as pessoas tenham uma transformação de vida por meio do Evangelho de Cristo e por meio da pessoa de Jesus, eu preciso ter a minha mente transformada para que eu possa enxergar de outra maneira o tempo em que eu estou vivendo, o século em que eu estou vivendo, as pessoas ao meu redor, a mim mesmo, os conceitos pessoais, aquilo que me impede de viver para Deus. Uma mente renovada me faz experimentar a perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus e a boa vontade de Deus, aquilo que de verdade Ele deseja fazer em mim e em você. No original, a palavra transformação, a palavra renovação, ou seja, transformar pela renovação da vossa mente, a palavra transformar, ela traz o sentido de metamorfose. O que acontece com a lagarta em borboleta, aquela metamorfose tão linda e maravilhosa é o que a palavra no original traz para nós entendermos sobre o que Ele tem nos convidado a transformar, a renovar. É uma transformação radical em que você sai daquilo que você era para ser algo totalmente diferente, para ser uma pessoa diferente, uma pessoa que tem poder de impactar, uma pessoa que tem poder de transformar, uma pessoa que tem poder de gerar vida em outras pessoas. E quando os conceitos, aquilo que eu acredito, aquilo que eu fui ensinado, aquilo que desde a minha infância eu fui adquirindo como um quebra-cabeça e me fizeram muitas das vezes ser hoje aquilo que eu não sou de verdade, aquilo que Deus de verdade não me criou para ser. E quando eu começo a lançar esses conceitos fora, quando eu começo a olhar para Jesus de uma forma diferente, olhar para Deus de uma forma diferente, olhar para o Espírito Santo e perceber que Ele não é aquilo que eu sempre acreditei que Ele fosse, daí em diante eu começo a ser transformado para de verdade andar com Ele, para de verdade ser direcionado por Ele e a minha vida passa a ter um novo direcionamento e a minha vida passa a ser totalmente nova, passa a ser diferenciada em tudo. Assim eu vou conseguir de verdade impactar essa geração, transformar e não me conformar mais com aquilo que faz com que o mundo esteja se perdendo, o mundo esteja aceitando de forma em que tudo está bom, quando que na verdade nós percebemos a dor de Deus, quando vê em um filho que está se perdendo, em uma criação que está se perdendo, em uma pessoa que está morrendo, sendo que para tudo existe um propósito, mas muitas das vezes as pessoas estão indo, partindo, saindo dessa terra antes do seu propósito por causa das suas decisões, por causa daquilo que ela acredita que ela precisa viver, que ela nasceu para viver. O diabo tem levado pessoas a viverem debaixo de maldições, atormentadas, que tiram as próprias vidas, que sofrem com enfermidades, porque afinal de contas ele enxergou uma brecha ali para destruir a vida dessa pessoa. Mas Deus levantou a mim e a você para destruir, para desfazer as obras do diabo, para termos um impacto sobre essa geração, para poder transformar essa geração, mas para isso é necessário que nós venhamos transformar a nossa mente, nós venhamos transformar esse mundo pela renovação da nossa mente, para que a nossa mentalidade seja diferente e aonde você estiver, a sua mentalidade será uma mentalidade de Cristo, você pensará como Ele, você vai agir como Ele, você vai ter atitudes como um filho de Deus. Agora tudo muda, já não é mais simplesmente uma atitude de antes, tentando mudar aquilo que não tem como, é uma atitude nova em Cristo, com Cristo, mudando o mundo que você não se conforma, porque afinal de contas você tem uma mentalidade diferente daquilo que você tinha e daquilo que de verdade passou a ser aceito como algo que é normal. Se levante como alguém com uma mente transformada para transformar esse mundo, mas seja primeiro você transformado para que as pessoas experimente a transformação que você sofreu, a transformação que aconteceu dentro de mim e de você, senão as coisas não vão mudar. É tempo de nós de verdade nos levantarmos e percebermos, Deus, eis-me aqui, eu quero ser transformado para transformar, eu quero ser mudado para mudar, eu quero ser livre para poder libertar pessoas, eu quero perceber o teu amor e a tua realidade para poder levar o teu amor e a tua realidade a essas pessoas, eu quero ser invadido pelo teu amor ao ponto de nunca mais ser o mesmo e esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Esse tempo chegou, esse tempo é agora. Deus sente convidado para isso, apenas mergulhe e não deseja voltar, apenas estar com ele e aprender e viver aquilo que é a vontade dele. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, o seu propósito e o ministério nessa terra em um nome precioso e bendito de Jesus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.